Em reunião virtual da Câmara do Recife, Liana Cirne prestou solidariedade à professora Érica Suruagi, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que foi intimada em inquérito criminal por críticas ao presidente Jair Bolsonaro. A do FERP fez uma campanha crítica ao governo Bolsonaro no contexto da Covid-19. E por esta razão, a professora Érica Suruagi foi então intimada em um inquérito criminal. Quero expressar minha completa solidariedade à professora Érica Suruagi. Quero dizer que não é admissível, professora Érica, o que está sendo feito com a senhora. Esta agressão viola o núcleo essencial do nosso Estado de Direito. O direito de manifestação, o direito de livre expressão do pensamento político, o direito de expressão e de liberdade sindical estão sendo violentados. E nós precisamos nos manifestar o que se quer com essa ação totalmente ilegal e que, mais uma vez, demonstra o quanto os aparatos judiciais do Estado estão a serviço da persecução criminal, da guerra jurídica, da law-fair, da censura, da intimidação. Então, esta ação contra a senhora quer intimidar a todos nós, quer nos acovardar, quer nos silenciar. Mas o resultado vai ser oposto. Não só não silenciaremos, como também ergueremos as nossas vozes. Contra o autoritarismo desse governo, contra a censura, contra esta tentativa de implementar uma ditadura numa democracia. Estamos de mãos dadas em solidariedade.